Olhando a música, ama, sofre, chora, pabruvitar É refletir, é ter amor, valorizar Deus vai agir e os seus sonhos realizar Sociedade bosta, não se preocupa, Deus se olha E é nos pés do meu Senhor que vamos nos humilhar A todos Deus abençoou com dor O jeito não importa, o importante é ser bom Sempre recomece, não desista, Deus é o dono do futuro Saiba que Deus te ama, ouve a todos que oram E a todos que sofrem tem misericórdia Saiba que Deus te ama, ouve a todos que oram E a todos que sofrem tem misericórdia Só Ele tem vitória Só Ele tem vitória E a todos que Deus abençoou com dor O jeito não importa, o importante é ser bom Sempre recomece, não desista, Deus é o dono do futuro Saiba que Deus te ama, ouve a todos que oram E a todos que sofrem tem misericórdia Saiba que Deus te ama, ouve a todos que oram E a todos que sofrem tem misericórdia Saiba que Deus te ama Saiba que Deus te ama, ouve a todos que oram E a todos que sofrem tem misericórdia Só Ele tem vitória Só Ele tem vitória É isso aí Ai Ju, cadu certo